Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra fazer um vídeo muito interessante pra quem gosta de delineador porque muitas vezes a gente... hoje em dia as meninas que gostam de vídeo até conseguem encontrar maquiagem importadas com facilidade mas o delineador em gel é uma coisa que é difícil às vezes de encontrar com muita qualidade eu já cheguei a comprar delineador seca muito rápido por mais que você use até vaselina pra você dissolver um pouco pra voltar a usar, não fica a mesma fixação eu ganhei esse da minha amiga Adriana, da MAC que eu queria há muito tempo ela foi pra Argentina e trouxe pra mim ele vem assim, ó, num potinho lindo e eu uso muito tá? e é aplicado com um pincelzinho, tá? eu uso esse da Ariana que pra mim é o melhor porque todos que eu comprei nenhum... esse aqui é mais durinho, ó até quando aperta então você passa com mais firmeza bem, esse aqui é excepcional, maravilhoso e pra quem não tem, até como eu não tinha há pouco tempo se fosse eu ganhar da minha amiga eu não teria é... pra quem não tem delineador como que dá pra ter um delineador em gel bem, eu testei várias marcas de fixador de sombra várias marcas e não deu certo eu ganhei da Lê Carnevale inclusive ela vende eu vou deixar aqui o site dela que é Beleza Online um, dois L é... essa base da Mary Kay essa base de sombra pra mim já é maravilhosa como base de sombra eu uso também pra fixar glitter é muito boa você faz a sombra, espalha um pouquinho dela e vem colando glitter ela é perfeita tá? mas o que que eu fiz com ela? ela lembra uma cola como se fosse uma cola então eu tenho um potinho aqui pequenininho tá? que eu comprei desses pequenininhos tá? tá limpinho pequenininho lavei bonitinho agora enchei o dedo aqui não adianta muita coisa mas eu vou fazer só pra mostrar pra vocês você vai precisar de uma sombra preta de uma... de boa pigmentação tá? aquela sombra bem pretinha mesmo eu vou usar da paleta, tá? de 120 e o que que você vai fazer? eu vou pegar aqui um pouquinho da sombra você vai rafar mesmo as sombras só um minutinho que eu vou pôr no potinho pra mostrar pra vocês senão vai cair tudo aqui se eu levantar queria poder filmar pra vocês verem pronto ó peguei um pouquinho de sombra preta dessa forma eu vou usar um paliço de laranjeira limpinho, tá? porque evita usar materiais como alumínio como aço porque oxida o produto eu vou usar só um pouquinho ó a quantidade aqui, ó ele lembra uma cor de cola mesmo e o que que eu achei? que o delineador eu usei, gente nas minhas clientes porque as vezes o delineador em gel ele é bem mais fácil de aplicar como eu não tinha eu fiz o teste com o do Boticário o fixador de sombra do Boticário não deu certo ficou esbranquiçado agora esse além de ter ficado ó, eu vou misturar os dois tá só misturar além de do Boticário ter ficado esbranquiçado não fixou esse aqui eu passei e ficou o dia inteiro o dia inteiro o dia inteiro ó, ficou um tom de cinza bem escuro tá? aí você vai pegando mais preto conforme você vai achando que vai precisar mais vou pegar mais um pouco aqui de outro palitinho de laranjira ô meu Deus bem, eu achei tudo menos palito de laranjira deixa eu pegar mais sombra e eu vou mostrando pra vocês a pigmentação tá? que vai ficar que eu não tenho como a câmera gravar de outra forma pronto aí ó pus mais um pouquinho tá? de pozinho e vai misturando como eu falei meninas o da Mary Kay ele fixou o dia inteiro é incrível como fixou o dia inteiro então eu acho que vale a pena essa sombrinha esse fixador de sombra eu não sei o preço direito mas eu acho que tá por volta de quarenta e poucos reais esse aqui só que rende demais pronto ó, tá pronto o delineador em gel você vai tentar e dá pra fazer mais quantidade tá? eu indico fazer pouco e eu vou testar aqui pra vocês só verem como fica a consistência tá? ó fica um gelzinho mesmo tá? bem legal a consistência só que assim sujou bem o potinho não é? tá bom vou pintar aqui o fundo do potinho pra vocês verem tá? agora eu vou fazer vou usar aqui na minha mão pra vocês verem se quiser que dá pra fazer no olho vou fazer um delineado mais grosso ó meninas isso aqui é um achado é um achado pra quem não tem o delineador da NEC eu posso garantir pra vocês que a fixação é tão boa quanto viu eu uso nas minhas clientes e nunca ninguém todo mundo que fala nossa foi até difícil pra tirar tão bom que é a fixação ó vou passar de um lado só pra vocês terem uma noção ó dá pra puxar o gatinho tendo um pincel bom meninas dá pra fazer pra vocês usarem só a quantidade que quer usar no dia mas dá também pra fazer uma boa quantidade pra você usar pra trabalhar e pra quem é maquiador é que a minha maquiagem aqui já tá com glitter e eu passei o fixador então fica um pouco mais difícil de passar bem meninas mas olha dá pra ver vou fazer aqui na mão como é bem pigmentado tá bem pretinho e é isso a receita é essa tá a mesma é praticamente a mesma quantidade de sombra pra mesma quantidade de fixador tá façam testes aí vocês também se vocês tiverem outra marca de fixador o único que deu certo com os fixadores eu tenho fixador da NYX eu tenho fixador do Boticário e eu tenho esse da Mary Kay e tem um da Colossus todos o da Colossus do Boticário e da NYX ficou meio esbrançado na hora que você passava ficava pretinho e depois esbrançando esse aqui foi o único que ficou preto eu vou eu vou usar aqui o da MAC também pra vocês verem a diferença gente quase não tem diferença ó vou pegar o da MAC ó esse é o da MAC é igual igual tá não tem diferença meninas esse vídeo vai pra vocês do Youtube e pro blog da Ale Carnevale eu espero que vocês tenham gostado nossa inclusive aqui tá dando pra ver que até o que acabou de ser feito tá mais escuro então gente Mary Kay com sombra boa preta pigmentada é isso e outra dica legal vocês podem mudar a cor tá pode usar outra cor de sombra pra usar o delineador usando esse aqui fixador da Mary Kay eu vou comprar até uma plaquinha pra eu poder fazer porque aí eu vou testar outras cores e fazer maquiagem com outras cores meninas é isso espero que vocês tenham gostado ó tá quase secando o da MAC já secou mais rápido tá esse aqui ainda não secou espero que vocês tenham gostado essa maquiagem vai durar bastante usando esse delineador eu uso sempre usando meus clientes então é uma coisa bem confiável testa aí e me fala o que vocês acham tá bom beijinho pra vocês e até os próximos vídeos e visite o site da Lê Beleza Online que eu vou deixar aqui pra vocês conhecerem beijos